Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai dar prosseguimento a essa minissérie de guia de viagem no Reino Unido. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre Londres e eu comentei com você sobre como andar lá dentro, como chegar lá, como se locomover, onde visitar de graça e etc. E dessa vez a gente vai um pouquinho pra fora, na verdade bastante pra fora, do centrão, vamos dizer, do centro, vou dizer assim, aquele centro de cidades mesmo, e a gente vai um pouquinho pro leste, na verdade pra nordeste de Londres, pra uma cidade chamada Ipswich, uma cidade que eu já fui diversas vezes, que eu gosto bastante. Então eu vou contar um pouquinho dessa cidade pra você, esqueci o que eu ia falar, e obviamente vão ter algumas fotos e algumas curiosidades também que a gente vai falar, tá bom? Então senta confortável, pega lápis, caderno e borracha pra você anotar qualquer coisa que você queira anotar. Eu sugiro anotar algumas dicas que eu vou dar sobre o que fazer lá dentro e bora pro vídeo. Primeira coisa importante, Ipswich, ela fica no condado de Suffolk, que é um condado a leste da ilha do Reino Unido, na ilha, na verdade, da ilha da Grã-Bretanha. Ipswich é uma cidade extremamente importante pra Suffolk, é um dos maiores centros ali, se não o maior do condado. Primeiro de tudo, pra quem chega no condado de Suffolk, é a primeira parada obrigatória. Então se você vai, por exemplo, de trem, é pra Ipswich que você vai. E depois de Ipswich vai ser distribuído pra todos os outros cantos ali no leste britânico, tá? Não importa se você vai... Claro, existem outras cidades, mas aí em outros condados você pode ir de trem. Mas Ipswich geralmente é uma parada obrigatória. Por exemplo, pra cidade de Woodbridge, que é a cidade que nós costumamos ficar quando a gente vai ao Reino Unido, que inclusive vamos ter um episódio só sobre Woodbridge, a gente para em Ipswich e troca de trem. É uma parada realmente obrigatória. Ipswich é uma cidade que ela remonta a tempos romanos, né? Pra quem não sabe, a ilha da Grã-Bretanha, ela foi colonizada por romanos, assim, há muito, muito tempo atrás. As cidades inglesas, algumas das principais cidades inglesas, elas foram criadas por romanos. E Ipswich não é muito diferente. Ela foi em um assentamento romano e depois acabou virando uma cidade. Essas cidades, como Ipswich, por exemplo, elas tinham uma importância pro comércio. Ou seja, Ipswich que fica na... tem um rio que passa portando a cidade, era um ponto muito importante pra comércio marítimo. Por quê? Porque esse rio, ele desemboca no mar. Então, os navios entravam pelo mar... Os periquitos estão doidos aqui hoje. É, estão tocando terror aqui na morena. Os navios entravam pelo mar, entravam do mar para dentro do rio e chegavam até Ipswich, onde faziam seus comércios, etc., e depois faziam o caminho de volta pelo mesmo caminho. Então, Ipswich era importante nesse sentido. E, claro, não obstante isso, existe... existiu invasão líquen e dominação de vários outros povos, os franceses e etc. Então, existe uma bagagem cultural muito grande dentro da cidade de Ipswich e, obviamente, em toda a região do Sun. Mas se é pra eu sugerir atrações, por exemplo, pra você visitar, eu sugeriria o Waterfront, que é uma parte de doca em Ipswich, de que você tem não só um local pra uma caminhada muito legal e muito gostosa, mas também opções de gastronomia, que tem se modernizado com o tempo e hoje é um dos grandes pontos ali pra gastronomia. Vale a pena você visitar lá. Inclusive, até a opção de aluguel, de Airbnb, né? Nessa região, ele é bem interessante porque é muito bonito e vale a pena. Vale a pena visitar lá. Outro lugar é a região de Christchurch. Christchurch, vamos dizer assim, é um bairro de Ipswich, né? Onde você tem Christchurch Cathedral, que é uma... Christchurch Mansion. Então, a mansão que foi de uma família grande, etc e tal, que hoje fica dentro do Christchurch Park, que é o parque de Christchurch. Eu estive lá da última vez que eu fui ao Reino Unido, um parque muito legal, com possibilidades, por exemplo, de quem gosta de fazer caminhadas pela natureza. Você tem caminhada não só no asfalto, por assim dizer, como caminhada na grama e também na terra batida. Então, tem possibilidades pra todo tipo de público ali. A gente teve, inclusive, só com alguma curiosidade, em uma das caminhadas, eu, particularmente, já gosto de caminhada já na terra mesmo, a gente teve a oportunidade de se embrenhar pra uma pequena mata que tem lá dentro do parque, e a gente despertou a curiosidade de um grupo de esquivos. Então, a gente conseguiu chamar a atenção que eles viessem perto, alguns pegaram coisas na nossa mão, não vale, não pode, na verdade, alimentar os bichinhos. Mas a gente estava com a miguelha de pão, então, quanto a isso, não é exatamente um problema. Então, os bichinhos vieram perto, estavam curiosos, etc. Consegui fazer algumas fotos, algumas filmagens, e ficou muito legal, muito, muito, muito interessante. Então, tudo isso dentro do parque de Christchurch. Não é um parque exatamente grande, mas ele tem muita opção pra você andar, pra você observar, tirar foto e se divertir. Quem quiser fazer um piquenique, um gramadão, tem um gramadão pra fazer piquenique, etc. Quando nós fomos, tinha uma espécie de um show, tinha um palco sendo montado, a gente não sabia exatamente o que era, mas um palco estava sendo montado lá. Estava muito, muito interessante. Um outro lugar legal, aí é mais pra você que quer, que gosta de comprar. Ipswich é uma cidade, como eu falei, comércio. Mas, na região de Suffer, ela é uma cidade considerada grande, até porque as outras cidades, elas são bem pequenininhas. E o comércio lá, ele é muito forte. É onde, por exemplo, quando nós vamos, é onde a gente vai pra comprar a maioria das coisas que a gente compra e que a gente traz de volta pro Brasil. Como roupa, por exemplo, essa camiseta que eu tô usando hoje pra gravar pra você, eu comprei em Ipswich um pouquinho antes de ir embora. Então, a gente pode comprar, por exemplo, roupa, vestuário. E é extremamente barato. Mas, também tem uma questão culinária muito interessante, que você encontra de tudo. Desde um restaurante indiano, muito bom, até um restaurante em especial, que nós fomos, eu peço desculpa se ele já tiver fechado. Eu não sei. Na última vez que nós fomos, ele ainda estava aberto. Mas, eu até me esqueci do nome dele. Se você souber o nome, por favor, bota aqui no comentário. Que é um restaurante chinês, que ele tem uma política de como a quanto conseguir. Exatamente. Como a quanto conseguir. Você paga um valor, um valor fixo, e você pode comer o tanto que você quiser. Obviamente, dentro do horário de funcionamento do restaurante. E, claro, é comida chinesa. Então, você tem, sei lá, mais de 20, 30 pratos diferentes pra você comer. Se você quiser comer tudo, você come tudo. Aí, é por tua conta. E, claro, bebida separada e tudo. A gente já foi algumas vezes. É realmente muito bom. Muito bom. Eu recomendo. que ele fica numa área de Ipswich, em que é um comércio local. Você que conhece Brasília, por exemplo, sabe o que isso significa. Mas, é uma rua, um calçadão, onde você tem loja dos dois lados. Então, lá você encontra, além desse restaurante, você encontra mercadinhos. Mercado temático, por exemplo. Do outro lado da rua, ali, muito próximo, tem o mercado asiático. Que é muito legal pra comprar itens de culinária asiática. Você tem loja de roupa, como essa daqui. Loja de imóvel. Você tem loja de... O que a gente chamaria aqui no Brasil, das finadas lojas de 1,99. Lá, existe, que são lojas que... Você tem tudo por uma libra. Então, existem algumas. Obviamente, não é só por uma libra. Tem outros preços. Mas, são preços bem mais baratos. Você encontra loja de departamento. Você encontra igreja, banco, etc. De tudo que você imaginar. Loja de maquiagem. Farmácia. Loja de música. De tudo que você imaginar. Então, o comércio de Ipswich. Parte de comércio. Ela é muito, muito, muito potente. E muito importante pra visitar. Não é, claro. Ah, não é um centro turístico. Não. Não é. Mas, é importante também visitar. Porque tem preços bons. Eu recomendo. E como eu falei. Ipswich, você chega lá. Você pode chegar de várias formas. É claro. Já cheguei em Ipswich. Saindo de Londres. De duas formas. A primeira foi de ônibus. Né. O famoso ônibus interestadual. Que nós pegamos no aeroporto de Heathrow. E chegamos em Ipswich. São mais ou menos aí. Três horas e meia de viagem. Né. Viagem bem tranquila. Uma parada providencial numa outra cidade. E é isso. E de trem. Que é o. Vamos dizer assim. É o mais comum que nós fazemos aqui. Até porque a viagem de trem. Ela é de uma hora. E até Ipswich. É uma hora e quinze. Mais ou menos. Dependendo do trem. É claro. Você tem duas. Duas linhas. Diferentes. Uma. Que vai. De Londres para Norwich. Né. Que ela é. Ela tem menos paradas. Então. De Londres até Ipswich. São duas paradas. Né. Então chega em uma hora e quinze. Mais ou menos. E você tem de Londres a Ipswich. Especificamente. Que ele tem acho que mais cinco ou seis paradas. Então isso já demora um pouco mais. Na verdade uma hora e vinte. Ela é cinco minutos mais lenta. Só por isso. Só pelas paradas. Até porque. Ele anda um pouco mais rápido. Mas aí as paradas compensam. Acabam atrasando cinco minutos. O valor do ticket. Ele vai. Eu não vou dizer que ele varia. Que não varia. Né. Hoje até com a inflação. As passagens ganham cinco centavos. Sei lá. Cinco centavos a cada três anos. Né. Mas. É. O valor do ticket. Geralmente. Se você compra com antecedência. Compra no período certo. Ele gira em torno de doze. A quinze libras. Por pessoa. Se você tem o que eles chamam de grupo safe. Você paga. Dois. Dois tickets. E um terço do terceiro. Isso é a partir de três pessoas. Então você ganha. Sessenta por cento de desconto no terceiro ticket. Sessenta e seis. Por cento de desconto no terceiro ticket. O que acaba sendo uma economia interessante. Né. Então em vez de pagar. Vamos supor que seja treze libras. Em vez de pagar trinta e nove. Você vai pagar. São doze. Vinte e quatro. Não treze. Vinte e seis. Mais. Nove. Nove. Por aí. Menos. Aí. Cinco libras vai. O que seja. Né. Vinte e seis. Trinta e uma. Você acaba. Uma economia razoável. Então. Se eu fiz a conta errada. A gente me desculpa. Mas. Acaba sendo válido. Então nesse sentido. Até o que eu falei. No vídeo de Londres. É. Compre as coisas com antecedência. Se for passagem de trem. Compre com antecedência. Uma antecedência aí. Por exemplo. De cinco semanas. Tá. Cinco semanas. Por quê? Porque os preços são realmente mais baixos. Realmente. Tá. Isso falo por experiência própria. São realmente mais baixos. E se você está viajando. Com três pessoas ou mais. Você se qualifica. Para o tal do grupo safe. Onde. As passagens ficam mais baratas ainda. Porque algum dos tickets deles contou. Alguns dos tickets que eles contou. A gente geralmente viaja em três. Então a gente recebe um grupo safe em um. Tá. Então essa é a conclusão. E bom. Claro. Y. Como toda cidade. Ela tem. Regiões mais modernas. Regiões mais antigas. Ela reúne muito bem essas coisas. É uma coisa muito comum no Reino Unido. Você tem a harmonia entre o novo e o velho. O antigo e o atual. Eles se harmonizam muito bem. Elas se conversam muito bem. E obviamente a população lida também muito bem com relação a isso. A parte de centro, por exemplo, você tem prédios bem antigos. Onde estão, por exemplo, bancos, seguradoras, etc. E você tem ao lado um prédio todo espelhado. Porque ele é um prédio de apartamentos. Novo. E ao lado deles um prédio já meio... Assim, entre as duas situações. Que está sendo reformado e atualizado para tempos atuais. Então, você tem de tudo. Você encontra de tudo. Minha sugestão para você é... Caminhe pela cidade. Ande pela cidade. Tá? Porque você vai ver de tudo um pouquinho. Vai ver natureza misturada com prédios. Vai ver parques. Que você sai do parque. Você sai do parque, por exemplo, vira à esquerda. Segue reto, vira à direita. Depois à esquerda. Você está numa rua de comércio que não para. Então, você tem aquela eletrônica para todo lado. Coisas modernas, coisas novas. Enfim. Então, vale a pena você emergir nesse universo. Emergir dentro dessa cidade. Para conhecer um pouquinho mais. E ver que, primeiro, Reino Unido não é Londres. Londres é uma cidade completamente diferente de tudo. Eu não disse isso no vídeo passado. Mas Londres é uma cidade diferente de tudo do Reino Unido. Se quer conhecer o Reino Unido de fato? Vá para o interior. Comece por isso. E, por último. Melhor época para você viajar para lá. Na minha opinião. É o verão. O verão. Por quê? Tem muito mais coisa aberta. Obviamente, você tem luz no sol durante mais tempo. Então, você pode curtir e passear por mais tempo também. E, claro, a temperatura ajuda. Nós, aqui no Brasil, a gente não tem o costume de tolerar muito o frio. Então, é a minha sugestão ir no verão. Eu, particularmente, gosto mais do inverno. Então, gosto de passear mais do inverno. Porém, no inverno, a gente tem algumas limitações, como o tempo de luz natural, que ele é menor, por volta das quatro da tarde. E já, em alguns momentos do inverno, já se esgotou a luz natural. Essa época do ano agora, de novembro, dezembro, já umas quatro e meia, mais ou menos, já está escuro. Escuro mesmo. Escuro noite. Então, se você não gosta, se você não é da opção curtir esse tipo de programa, está tudo bem. Tente ir no verão, entre julho e agosto, que a opção é melhor para você. E, bom, esse foi o vídeo onde nós falamos de Ipswich, em Suffolk, uma cidade muito legal, com muita coisa interessante. E que é uma cidade democrática, uma cidade que abraça todo mundo. Tem coisa para agradar todos que vão para lá. Você vai achar sempre alguma coisa que vai te agradar lá, com certeza. Então, minha recomendação, vá para Ipswich, conheça o interior da Inglaterra, que vale muito mais a pena. E vai te mostrar muito mais o que é o Reino Unido, do que só ficar dentro de Londres. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, que está na Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você na próxima Dica de Viagem ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.